Pelo povo, então depois de trazer, Davi fez ofertas a Deus e abençoou o povo em nome do Senhor. Agora vem tudo e abriu. A promessa de Deus a Davi. 2 Segundo Samuel 7, 1 a 17. Deus deu descanso de todos os inimigos de Israel, o que queria dizer que não está tendo guerra. Está tudo bem, porém Davi está incomodando de morar em um palácio tão grande e bonito. Enquanto a arca de aliança ficava em uma tenta, então chamou o profeta Natan e contou sua preocupação para ele. E naquela mesma noite de Deus, falou com Natan, liga a Davi que eu tirei as plantagens onde curava das ovelhas para ser rei de Israel. E eu sempre estirei com ele por onde andou e me eliminei. Todos os inimigos, quando morrerem, colocarei um de seus filhos para suceder o trono de Tânia, Tânia, Tânia e Davi. Amém. E amanhã tem mais, né? Amém. Amanhã vai ser a história de quem? De? Bota lá no meu, para ver quem é o 22 de abril. Davi... E o que? É só o título. Mefibozete. Davi Mefibozete. Mefibozete é filho do melhor amigo dele. Tchau. Tchau.